Nós fomos pegos de surpresa, porque o Estado nos informou que estaria mudando o horário, foi em questão de uma semana. E aí nós reunimos com todos os diretores, coordenadores, com os motoristas, para ver a possibilidade dessa readequação do horário. Na primeira semana, nós mudamos as rotas do transporte, mas não funcionou. Teve muito impacto, muita reclamação. E aí, já para a segunda semana, nós reunimos com o Conselho Municipal de Educação e tomamos a decisão da mudança do horário, passando para o início das aulas às 13 horas. O início das aulas, uma da tarde. E como ficou o restante? Termina que horas, secretária? Cinco horas. Importante a gente mencionar também que essa mudança de horário, ela avisa, de fato, esta comunicação que tem que haver entre as redes de SINHO, tanto municipal quanto estadual, já que a secretaria é responsável pelo transporte dos alunos. Sim, com certeza, porque a gente se adequou ao horário do Estado. E eu acredito que é questão de costume. Eu acredito que ficou bem melhor para os professores, porque eles têm um período maior no intervalo do almoço. Então, acho que está tranquilo agora. Obrigado.